Boa tarde amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube. Com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar estudando o exame de suficiência de contador, de técnico, enfim, estar estudando bem aí na carreira. Então dê um clique, compartilhe nas redes sociais o vídeo e vamos juntos aprendendo aí, como sempre, agregando conhecimento contábil. E o vídeo de hoje é feito para responder as perguntas de algumas pessoas que me mandaram que elas estavam com dúvida se eu ia ou não ia fazer a correção do segundo exame de suficiência de 2014 que aconteceu hoje, no dia 14 de setembro, hoje pela manhã, domingo no caso, foi feita a prova e o pessoal já está bastante ansioso, querendo gabarito preliminar. Então fiquem tranquilos, a correção do segundo exame de suficiência de 2014 vai ser feita sim por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para poder anunciar que em breve a gente está começando a correção e até porque em breve, em uns 3, 4 dias talvez, o Conselho Federal de Contabilidade deve estar liberando aí o gabarito preliminar e com o gabarito preliminar você já consegue saber se você foi aprovado ou não. Aí muitas vezes você acaba não sendo aprovado por uma, duas questões aí e você tem que estar entrando com recurso, né? Porque às vezes o Conselho Federal de Contabilidade erra na elaboração da prova e cabe recurso à questão. Então a gente vai corrigindo aqui, vai vendo aquelas questões que cabe ou não recurso até para você poder entrar com recurso, né? Num possível problema que você tem aí. Então a gente vai fazendo as correções e é isso. Por exemplo, no primeiro exame de suficiência de 2014 teve 5 questões anuladas, muita gente não passou no gabarito preliminar só que depois, ao ser feita as correções, viu que a questão estava errada ou não elaborada com duas respostas certas, ou então sem resposta nenhuma certa aí você entra com o recurso, consegue a anulação, ganha os pontos e depois disso tudo o pessoal foi aprovado, né? Porque foram anuladas 5 questões. Provavelmente nesse segundo exame de suficiência de 2014 tem algumas questões anuladas por isso também é interessante estar corrigindo elas aí uma a uma, né? Fora que você acaba agregando conhecimento quando é feita a correção. Então continue acompanhando o canal porque sim, vai ser feita as correções. E é isso, né galera? Vou falar assim também, se possível, né? Qualquer dúvida, manda um e-mail para contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer em respondê-las. Eu vou tentar fazer a correção aí tanto da prova de técnico quanto da prova de bacharel em ciências contábeis. Eu não sei como é que foi essa prova, mas eu conversei com algumas pessoas e me falaram que foi bem difícil para variar, caiu bastante teoria, caiu bastante norma, demonstrações contábeis, contabilidade de custos estava muito complicada como sempre e eu vejo que cada vez mais o Conselho Federal de Contabilidade complica, né? A vida das pessoas. Até por isso o canal Contabilidade TV está aí para poder ajudar a melhorar aí, né, conhecimento. E vamos junto então fazer a correção do segundo exame de suficiência em 2014. Desejo para que você tenha sido aprovado, né? Tomara que tenha dado tudo certo. Eu sei como é que é difícil ficar esperando. Na minha época que eu fiz o exame de suficiência eu fiquei bastante ansioso. Nunca saiu o gabarito oficial no site lá do Conselho Federal de Contabilidade. Tinha vários gabaritos extra-oficiais aí na internet, a gente acaba olhando, mas nem todos são confiáveis, né? Nem todos são confiáveis e tem que estar precisando de atenção nisso também. O que vale mesmo é oficial, né? Então quando sair aí a prova eu já estou começando a corrigir ela aí. E vamos junto aí, galera. Era isso, o recado é esse. E boa sorte que você tenha passado nesse segundo exame de suficiência de 2014. Se não passou, continue estudando aqui no canal porque muita coisa boa ainda vai vir por aqui e com certeza você vai passar no próximo. Valeu, aquele abraço. Continue acompanhando os vídeos porque vai ser feita sim a correção. Fui! Até a questão número 1.